A maior história de todos os tempos. Quem é você? Mostrada de um jeito como você nunca viu. Assim diz o Senhor, aquele que a criou. Não tema. Conheça Jesus. Você é o Cordeiro de Deus, não é? Eu sou. Conheça os discípulos. Eu vou contar pra todo mundo. Sinta o poder. Meu coração está cheio de... Assumo. E a força da mensagem. Eu vou com você até os confins da terra. Eu espero que sim, Simão. The Chosen. Os Escolhidos. Acesse os escolhidos.tv e baixe o aplicativo grátis.